Desenhar, cortar, ajeitar aqui, monta ali e no final as partes se encaixam e formam um carneirinho ou ainda uma coruja. Francisca, mais conhecida como Dona Kika, faz trabalhos manuais já há algumas décadas. Ainda criança, descobriu o talento com as mãos. Desde os meus 11 anos que eu trabalho com isso, então no entanto já fazem 49 anos que eu mexo com isso. Eu gostava muito, na minha época de escola a gente usava fazer muito cartazes, então como eu tinha habilidade com as mãos, a gente fazia muito, fazia para mim, para os amigos e tal. A ideia de fazer a decoração das festas dos filhos resultou em peças como estas, que com o tempo foram aprimoradas. Técnicas que fazem de uma simples festa algo elegante. A gente faz a peça assim no EVA, depois eu colo no isopor, depois atrás eu recorto, pinto tudo direitinho, põe suporte e coisa e tal. Dentro da reciclagem, isso aqui foi um tema que eu fiz para uma pessoa sobre bailarinas. Então eu usei latinha, dentro da reciclagem eu usei latinha com tampinha e criei a bailarina que ela queria. Aqui na casa de Kika, a criatividade fala mais alto. Ela dá asas à imaginação e desenvolve diversos trabalhos, sempre com temas infantis. É o que eu me encontro mais, a gente pode mais usar na criatividade da gente, porque quando é para adolescente ou adulto, eles já vêm com um tema definido e querem aquilo daquele jeito. Então não deixa, até se entole um pouco a liberdade de criação da gente. Em parceria com a comerciante Márcia Lourencine Ferrari, os trabalhos são vistos e valorizados e enfeitam muitos aniversários, com grande procura por mesas decorativas. Olha, eu costumo dizer que ela é uma artista única no estilo dela, tá? Eu também digo que os personagens dela têm vida, ela faz tudo com muito carinho, ela é muito dedicada. Então, assim, aqueles contos de fadas são os mais procurados e sempre vêm surgindo novidades. Segundo a artesã, este é um dom e a faz se sentir útil. Para mim é um ganha-pão e, ao mesmo tempo, uma satisfação. Que muitas vezes as pessoas chegam aqui, pedem para mim, assim, que dá para você fazer isso, assim, às vezes estou apertada, vai, não posso, mas, ao mesmo tempo, aquilo eu deixo, acabo não cobrando nada, porque eu faço com amor e por amor mesmo. A gente se sente digna, né? A gente se sente, como que eu posso estar te dizendo, útil para alguma coisa. A gente se sente, como que eu posso estar te dizendo, útil para alguma coisa.